Mulher é estuprada e espancada por dois homens na zona rural de Lagoa Seca E pra não morrer, ela teria pulado dentro de um tanque, dentro de um reservatório de água Polícia promete novas operações após crime no shopping Edson Diniz Vamos refazer todo esse planejamento pra que sempre tenha, pelo menos ali na Praça da Bandeira, na Praça Crime de Procopo, uma viatura ali pra dar assistência a toda aquela área comercial ali Novo decreto cancela ponto facultativo do carnaval na Paraíba Campina Grande deve seguir tendência E ainda, Copa do Nordeste, desfalcado do treinador, campinense tenta a primeira vitória na competição daqui a pouco Hoje é quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 O Borborema Notícias está no ar Boa noite Uma mulher foi estuprada e espancada por dois homens na zona rural de Lagoa Seca O caso aconteceu no fim de semana, mas só ontem chegou a Polícia Civil Renato Diniz tem os detalhes O caso aconteceu neste final de semana na zona rural de Lagoa Seca A vítima, uma mulher de 34 anos de idade Conforme um boletim de ocorrência aqui na central de polícia, ela disse que foi vítima de dois estupradores E para não morrer, ela teria pulado dentro de um tanque, dentro de um reservatório de água A delegada seccional Maíra Roberta falou sobre o caso O boletim de ocorrência foi registrado pela vítima, ela informou que houve o fato em um dia, ela dormiu e no outro dia ela compareceu à delegacia, ficou muito abalada no dia do fato Somente no outro dia foi que ela compareceu à delegacia para registrar a ocorrência Segundo ela informou, ela estava na casa da irmã, inclusive os dois agressores também estariam em companhia dela E quando ela saiu para ir embora, é que no trajeto para casa os agressores a teriam acompanhado e teriam cometido o ato, o ato violento contra a pessoa da vítima Então no outro dia foi que ela compareceu à delegacia para registrar o fato e aqui a gente ressalta a importância De que ainda que a vítima esteja bastante abalada, é necessário e é preciso que ela compareça o quanto antes à delegacia Para que a gente possa tomar todas as medidas necessárias, tanto para que a gente possa de imediato ir à procura dos agressores Para tentar realizar a prisão em flagrante dos agressores Quanto também para que a gente possa encaminhar a vítima de imediato para a realização do exame sexológico, do exame de corpo de delito E com isso a gente possa conseguir as provas necessárias para a condenação desses agressores Delegada, pelo que a senhora relatou, não é tão difícil assim de encontrar os acusados envolvidos nesse caso E como fica essa investigação agora? Fica com a delegacia de Lagoa Seca, delegacia da mulher em Campina Grande, como é isso? De imediato nós já repassamos o boletim de ocorrência do doutor Eduardo, que é o delegado da cidade de Lagoa Seca Que essa investigação vai tramitar pela delegacia de Lagoa Seca Ele já está ciente do caso e tomando todas as medidas necessárias para a elucidação do fato E para todas as medidas necessárias para que a gente consiga concluir essa investigação o mais rápido possível Ontem nós mostramos o assalto no shopping Edson Diniz, aqui em Campina Grande Uma loja foi invadida por três criminosos, que roubaram vários aparelhos, eletrônicos e equipamentos Um prejuízo de cerca de 100 mil reais Hoje nós conversamos com o comando da PM para saber quais as ações que estão sendo feitas para impedir casos desse tipo Acompanhe A ação dos bandidos no shopping Edson Diniz provocou a indignação de muita gente O crime foi praticado no centro da cidade Os ladrões fugiram no veículo Fiat que depois foi localizado pela polícia militar Da loja de celular, os assaltantes levaram quase tudo Causando um prejuízo de cerca de 100 mil reais O proprietário ontem estava indignado Eu sempre digo que nossa loja está no centro de Campina, no centro do centro Não existe algo mais central do que o shopping Edson Diniz aqui em Campina Grande E os caras entraram lá, enquadraram o pessoal e deram tiro lá dentro Ou seja, é uma audácia muito grande Já foi uma coisa planejada, porque o carro que eles usaram foi roubado ontem É uma coisa que foram diretamente na nossa loja Não foi uma coisa que foram fazer uma racha, foi uma coisa que foi direta lá O comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Francimar Lins Disse que de fato houve uma situação de aumento de crimes patrimoniais em Campina Grande Mas que a polícia está nas ruas E a polícia militar continua fazendo realmente a sua parte Houve realmente algumas situações que se destacaram aqui nos últimos dias De roubos e crimes patrimoniais Em relação a isso, nós tivemos reunião ontem com o comandante regional, Coronel Valério Já traçando todo um plano de contingência, com a estatística aqui na mão dessas situações A estatística nos mostra que os bairros hoje, com maior incidência É o centro de Campina Grande e o bairro do Catolé Toda aquela zona sul, bairro do Catolé, Jardim Paulistano Então nós estamos exatamente com essas operações que iniciamos junto Com a operação Pôr do Sol, hoje com a operação Alvorada Hoje novamente teremos a operação Pôr do Sol Teremos operações até o domingo A operação Madrigão continua ativa Inclusive com resultado positivo, como você mesmo já pode noticiar Prisão aqui dos assaltantes que praticaram roubo aqui na Caixa Econômica Prisão de assaltantes que roubaram aqui Uma das farmácias de uma grande rede de farmácia aqui em Campina Grande Tudo isso em flagrante Ontem, durante o roubo no centro A guarnição que fica de prontidão na rua Marquês do Erval Não estava no local O comandante explicou esse detalhe Nós temos viaturas, só que essas viaturas ficam em circulação Nós temos sempre um ponto básico, aquela parada estratégica Ali na Praça da Mandeira A hora que você passar praticamente, você vai ver sempre uma viatura ali se revezando Temos a cavalaria, o policiamento montado Temos o policiamento com motos através da Rotam Infelizmente, naquele momento específico E eu acredito que os bandidos verificaram essa situação A viatura estava em circulação A viatura que deveria estar ali Estava na integração, que é o momento de chegar dos passareiros Eles pegaram o cidadão ali Praticamente quando ele estava abrindo a loja ali No shopping, tá certo? Mas assim, vamos refazer todo esse planejamento Para que sempre tenha, pelo menos ali na Praça da Bandeira Na Praça Clemente do Procopo, uma viatura ali Para dar assistência a toda aquela área comercial ali E vamos sim intensificar as operações Agora a gente fala sobre o caso do jovem Que morreu no hospital de trauma de João Pessoa Após ser atingido por tiros Ele foi atendido pela própria mãe Que é enfermeira da unidade Nós mostramos esse caso ontem Aqui no Borborema Notícias O repórter Everton Correia Esteve no local onde o crime aconteceu E conta mais detalhes Dessa história pra gente Gabriel Francelino Olímpio De 22 anos Segundo a família Foi atingido com vários disparos No momento em que conversava com amigos Esse amigo que esteve no local Prefere não ser identificado E garante Que os tiros não eram pro jovem Chegou dois caras numa moto Disparando contra todas as pessoas Que estavam no local A primeira pessoa que eles pegassem Ele matava Ele não queria saber quem fosse Queria saber se fosse Que era inocente ou não Ele se assustou Aí ele tentou correr Como todo mundo Tentou se defender E os indivíduos Disparou contra ele Depois de ser atingido Com vários tiros Gabriel foi trazido Aqui direto Pro hospital Flávio Ribeiro Coutinho Que fica na mesma cidade Onde o crime aconteceu Ao chegar na unidade A mãe dele já estava por aqui Não por pressa Pra entender a saúde do filho Mas porque era ela Justamente A técnica de enfermagem Escalada Pra o plantão Foi justamente No ambiente de trabalho Que ela entendeu Que aquela vítima baleada Que chegava naquele momento Era o próprio filho Quando eu fui olhar Eu me deparei Com meu filho E eu olhei Eu disse Deus me dê força Aí eu peguei ele E pedi pra prepararem O material E chamar o doutor Socorro meu filho Não deixe ele morrer não O corpo de Gabriel Olímpio De 22 anos Assassinado Depois que bandidos Chegaram atirando Foi enterrado Na tarde de ontem Em Santa Rita Segundo a família Ele não tinha envolvimento Com o mundo do crime E sonhava Em ser policial A seguir Governo do Estado Publica novo decreto Que suspende O ponto facultativo De carnaval E veja também Como foi o dia C De vacinação infantil Contra a covid-19 Em Campina Grande Agora a gente fala Sobre política Nossa correspondente Em Brasília Fernanda Martinelli Tem informações Sobre a regulamentação Da propaganda política No Brasil O Tribunal Superior Eleitoral Definiu as regras Para a exibição Da propaganda partidária Em todo o Brasil A exibição Desse tipo de programa Havia sido extinta Em 2017 Mas após um projeto Aprovado ano passado Aqui no Congresso Nacional Poderá voltar a ser exibido Por rádios e TVs Em todo o Brasil Inclusive um dos pontos De discussão Em relação a esse projeto Diz respeito ao veto Do presidente da República Jair Bolsonaro Em relação ao ponto Que determinava Que rádios e TVs Tinham direito A um incentivo fiscal Para exibir a propaganda Eleitoral Esse veto foi derrubado Pelo Congresso Nacional E agora as TVs Já poderão se organizar Para começar a exibição Entre as regras Do TSE Que já foram divulgadas Estão a diferenciação Entre propaganda partidária E horário eleitoral gratuito Que deve ficar muito clara Justamente porque Na propaganda partidária As legendas poderão exibir Suas plataformas de campanha E tentar atrair novos filiados Mas não poderão fazer Divulgação de nenhum candidato Ao pleito desse ano Outra regra Diz respeito A exibição de matérias Que tem que ter veracidade Para com isso O TSE conseguir combater A disseminação de fake news Também não poderão ser exibidos Nenhum tipo de matérias Ou materiais relacionados A ações com preconceito De qualquer natureza E vai haver uma fiscalização Do TSE Em relação A exibição Dessa propaganda Os programas Devem começar a ser exibidos Já nesse primeiro semestre E o tempo dos partidos Deve ser definido De acordo com a representação No Congresso Nacional Em relação Ao horário eleitoral gratuito A exibição Só deve acontecer Após as definições Da campanha desse ano No segundo semestre de 2022 E o governo do Estado Publicou no Diário Oficial de hoje Um novo decreto Que suspende o ponto facultativo De carnaval As repartições públicas Devem funcionar Nos dias 28 de fevereiro 1 e 2 de março A recomendação é que os municípios Paraibanos sigam a suspensão Do ponto facultativo O novo decreto Determina ainda A exigência do comprovante De vacinação contra a Covid-19 Nas escolas públicas E privadas da Paraíba Sobre o ponto facultativo Do carnaval A Prefeitura de João Pessoa Se manifestou E pretende manter O período de inatividade De acordo com o procurador Do município Bruno Nóbrega O entendimento é que No período de carnaval Em João Pessoa As pessoas utilizam O ponto facultativo Para descansar Tendo em vista Que são Nas prévias carnavalescas Onde ocorrem As atividades festivas Já a Prefeitura De Campina Grande Ainda não se manifestou Oficialmente Mas deve seguir O decreto estadual Segundo O procurador-geral Do município Aécio Melo O prefeito Bruno Cunha Lima Ainda não definiu Sobre o ponto facultativo Porém Desde o ano passado A partir do entendimento Do STF A Prefeitura segue A ideia De que deve prevalecer A norma mais Restritiva O município Por isso Tem evitado Entrar em rota De colisão Com o governo federal Com o governo estadual Em relação Aos decretos A Brinquedoteca Municipal Ainda tem vagas Para crianças De 2 a 5 anos A repórter Sabrina Lima Tem as informações Para a gente A Brinquedoteca Municipal Funciona 4 dias Por semana E oferece Atividades Lúdicas E pedagógicas Para o desenvolvimento Infantil De crianças De 2 a 5 anos De idade As inscrições Estão acontecendo De forma online No endereço Que aparece Aqui na tela São duas aulas Por semana Com turmas De 15 crianças Os pais E responsáveis Podem escolher Pelo turno Da manhã De 7 Às 11 Horas Ou pelo turno Da tarde Das 13 Às 15 Horas A Brinquedoteca Municipal Funciona aqui Dentro do Museu Vivo De Ciência E Tecnologia Na rua Santa Clara Próximo ao Terminal de Integração Sabrina Lima Para o Borboremo Notícias O dia C De vacinação infantil Contra a Covid-19 Aconteceu Hoje de manhã Em todo o estado Em Campina Grande Mais de 18 mil crianças Entre 5 e 11 anos De idade Foram vacinadas O programa de família No Parque da Criança Foi um pouco diferente Nesta quarta-feira Teve a brincadeira É verdade Mas o objetivo aqui Foi mesmo a proteção Laís Trouxe o filho Arthur De 9 anos Para ser vacinado Eu achei maravilhoso Tantas pessoas Perderam a vida E não tiveram a oportunidade De se vacinar E hoje estou aqui Com meu filho Vacinando ele Graças a Deus Arthur fez uma caretinha Mas depois disse Que foi tudo de boa Foi muito bom? Foi Doeu um pouquinho, né? Doeu Mas aí, o que tu acha? Tu achou legal Se vacinar Vai estar mais protegido Como é que é? Achei mais legal A Aline de apenas 5 anos Parece que não se importou muito Em receber a vacina Ela até escolheu o braço Que iria receber o imunizante Foi legal Foi legal? Você pediu vacinando Esse outro bracinho Por quê? Porque Meu braço Estava doendo A mãe dela Agora está mais aliviada A ansiedade era grande Para ela ficar protegida também A família toda Os pais Todo mundo já tinha se imunizado E a expectativa Era que chegasse a vez dela Porque a gente acha importante Que todo mundo Criança Inclusive todos Se vacinem É um bem Para a população geral Não é só individual Todo mundo precisa fazer A sua parte Para a gente Passar por isso O mais breve possível O dia C de vacinação infantil Para a Covid-19 Aconteceu em todo o estado Em Campina Grande Até agora Mais de 18 mil crianças Com idades entre 5 e 11 anos Já foram vacinadas Graças a Deus A procura está grande Em todos os pontos E com certeza Iremos atingir A nossa meta Que é vacinar Aproximadamente 1.500 crianças Num contexto geral Como é que anda A vacinação das crianças Aqui em Campina Grande? Até ontem nós tínhamos vacinado 49% da população De crianças A meta na verdade No geral É chegar até quanto? 38.260 crianças A vacinação para crianças Vai ser suspensa Até a chegada De novas doses O que por enquanto Não tem data Para acontecer No próximo bloco Campinense Entra em campo Daqui a pouco Mas terá um grande Desfalque No banco Pela Copa do Nordeste E ainda Botafogo sai perdendo Mas arranca empate Contra o Fortaleza Agora a gente vai falar Sobre esporte Em João Pessoa Pela quinta rodada Da Copa do Nordeste O Botafogo empatou Com o Fortaleza Em 1x1 Quem abriu o placar Foi Romarinho Para o Leão do Pici E Leilson deixou Tudo igual No começo Do segundo tempo O resultado Fez o Botafogo Subir para a quinta Posição do Grupo B Com 5 pontos Agora a noite Tem mais jogos Pela quinta rodada Da Copa do Nordeste Bahia e CSA Se enfrentam Na Arena Fonte Nova Em Salvador O Souza Também está em campo Enfrentando O Sampaio Correia No estádio Marizão E às 9h30 da noite O Campinense Enfrenta Fora de casa O Altos Do Piauí No estádio Lindolfo Monteiro E falando Na partida Do Campinense O técnico Ranieri Ribeiro É o desfalque Dessa vez Ele testou positivo Para a Covid-19 E já está em isolamento Enquanto isso Os jogadores Estão em regime De concentração Desde ontem À tarde Quando os trabalhos Foram finalizados Ainda sob o comando De Ranieri Para essa partida Da Raposa Estará sob o comando Dos preparadores físicos Fabrício Tavares E Vitor Barros O Borborema Notícias Termina aqui Você fica agora Com o SBT Brasil Uma boa noite Para você Música 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 Música